Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta, jogo novo, esse jogo vai ser lançado dia 5 agora desse mês de junho, tá? Eu recebi aí a chave antecipado, já vou agradecendo a produtora aí pela força, né? Só quero deixar uma coisa bem explicadinho aqui, eu vou estar entrando em detalhes aí no jogo. Como eu estou recebendo a chave com acesso antecipado, não é o jogo final, tá? Então, está mal otimizado, pode acontecer algum problema aqui e tal, eu vou estar explicando para vocês bem bacana, beleza? Não significa que no dia do lançamento o jogo estará assim, firmeza? City Drive, vamos trocar uma ideia bem bacana, o que é esse jogo aqui? Vamos lá. Start New Session, aqui ó, eu recebi a chave de outros carros, né? Assim se dizendo, então a gente vai estar verificando aqui, ó, vai vir essa, pode-se dizer Mercedes, né? Deixa eu clicar no jogo aqui, né, mano? Aê! Esse, essa musiquinha aqui, está meio chatinha, né? Maratona, deixa eu abaixar um pouquinho. Não, está bom desse jeito. Meu som que está alto aqui, né? Essa, ai, essa vãzinha. Aqui é a mesma vã. Ah, tá, vã manual e vã automática, né? Esse aqui é um Porsche. Esse aqui é uma Ferrari. Esse aqui é um Golf. Manual. E automático. Esse aqui é um Tesla, né? E, é, performance. Esse aqui é elétrico, eu acho isso aqui, né? Não são todos, é, todos são elétricos no caso, né? Quando escreve model ali, é elétrico, né? E aparece o E, né? Esse Z aqui, eu já não sei dizer pra você o que que é, né? Firmeza? Então, aqui a gente vai ter a opção de, de editar aqui o veículo. A gente vai começar com o primeiro, né? Esse aqui, ó. Então, se a gente for aqui em veículo settings, tem como a gente, aqui é design 1, né? E tem como a gente editar o carro, a cor. Por isso que eu tô falando pra vocês, ó. Eu troco de cor aqui, ó. Tá vendo, ó? Tô trocando de cor lá em cima, ó. E não tá trocando, você tá vendo, ó? Eu posso clicar aqui em selecionar o carro e não vai, tá? Então, é, conforme eu falei. Esse aqui é uma build do jogo. Antes do jogo ser finalizado pra ser colocado aí pra venda, né? Por isso que eu falei pra vocês que tem algumas coisinhas aqui que não tá funcionando ainda. Eu vou tá falando também, lá no jogo, o que eu achei, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com esse aqui mesmo. Vou selecionar esse carro aqui. Selecionar ele. Continue. Aqui é o mapa. É, dá pra ver por aqui, ó. O mapa não é tão grande assim, tá? Ó. É só um pedacinho. Tá vendo? Com certeza, vai, quando o jogo for lançado, vai sair mais lugares do mapa aí, ó. Pode ver que tem até o desenho aqui, né? Então, pode ser que aconteça a expansão do mapa aí, certo? Então, vamos lá. Área de treinamento, não quero. Gás, combustível e tal. Eu vou começar aqui no meio da cidade aqui. Pra gente não ficar meio isolado lá no canto lá, né? Vamos começar aqui. Aqui tá bom, ó. Pala. Start sessão? Start sessão. Bora nessa. Ó. Já convido você, quem estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho de notificações. Se possível, assiste o vídeo até o final, tá? E deixa aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Vamos trocar uma ideia bem bacana. Firmeza? Pronto. Já estamos no local aqui. Ó, estamos perto de uma igreja aqui, né? Esse é o nosso carro, ó. Certo? A gente pode chegar aqui, ó. Abrir o porta-malas. Ó, que top. Fecha o porta-malas. Vai apagar o GPS lá de dentro. Ó lá. Ele automaticamente já ativa ali o... E a gente pode chegar aqui. Frente? O que que apareceu ali? Ah, a porta da frente, né? Aqui, ó. Porta da frente. Então, ó. Deixa eu entrar aqui no veículo pra vocês verem. Aí, beleza. Eu vou entrar aqui no menu. Pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó, opção. Vamos vir aqui em performance. A gente vai tirar essa performance do Utla, tá? Porque tá pesado o jogo. Conforme eu falei, não é o jogo final, né? Com certeza eles vão estar consertando isso aqui. Aqui a gente vai ilimitar aqui, ó. O Anti-Alyse aqui deixa assim. Aqui deixa em médio. Textura. Aqui, ó. A sombra deixa em médio. Iluminação deixa em médio. Vamos tirar esse Multi-Blur aqui que eu não curto. Tá? E eu acho que tá de bom tamanho isso aqui. Aqui, ó. A intensidade do tráfego deixa em médio. Estacionamento deixa em médio. E P10 deixa em médio, tá? Então, se a gente voltar aqui agora, ó. Aplicar. Aplicou. Ó. Salvo. Podemos voltar. Agora, se a gente sair, vocês vão ver que o jogo tá mais leve, ó. Tá vendo, ó? Antes tava pesadão, ó. Agora tá um pouco mais leve, ó. Certo? Essas coisinhas que vai ser arrumado, certo? Mas nada que atrapalhe a gente jogar tudo no médio. No médio, a imagem já tá bonita, né? E eu deixei em alto, no caso, né? Então, vamos lá. Vamos entrar nela aqui. Vamos conhecer essa Mercedes por dentro. Olha que bacana. Ó, top, hein? Olha, olha o console. Eita, nóis, hein? Um dia eu chego lá, mano. Ó. Teto solar. Vamos ver aqui o banco de lazeiro. É, ele não vira mal o pescoço do que isso, né? Você não quebra o pescoço, né? Ó, chegou uma nova missão. A gente vai ter que selecionar aqui e aceitar ali, ó. Apertando F, ó. Tá? É uma missão que é tipo um Uber, tá? Esse jogo é tipo... É... Você é um Uber da vida, né? Então, vamos lá. Ele pediu pra gente ir lá buscar lá. Vamos... Da partida do Marvadão aqui. Eu tô com pouco combustível, cara. Aí, beleza. Vamos colocar ali no D, né? E vamos... Olha, quase que eu bati no carro, mano. Já vou sair pra cá, ó. Porque ele tá pedindo pra dar o balão lá, né? E eu posso sair pra cá, ó. Tem que seguir toda a lei de trânsito. É como se fosse o... Ai. City Card Live, tá? Tem que dar seta. Tem que respeitar o limite de velocidade. Tudo certinho, tá? Pode ver que o limite de velocidade tá ali embaixo. 50 km por hora, ó. Então, aqui eu tenho que prestar atenção... Na velocidade do painel mesmo, né? Tem essa câmera aqui, ó. A gente pode afastar ela, ó. Aí, ó. Bem bacana. E tem essa aqui. E tem essa aqui de cima, ó. Aquela câmera de cima é mais pra quando a gente for estacionar, né? Ó. Eu não posso invadir outra faixa ali. Você vai dar outra faixa ali, ele vai falar que eu não dei seta, né? Então, esse jogo se passa como Uber. Vamos ver no dia que eles forem lançar o jogo aí. E o meu jogo for atualizado da Steam. Aí, eu apresento pra vocês certinho, tá? Se eles modificaram isso. Pode ver aí que a gente não tem valor de dinheiro. Se a gente levar a multa, não desconta da gente. Quer dizer, não desconta aqui. Não aparece pra gente no painel, né? O jogo não tem uma proposta, assim, de carreira, né? Montar sua carreira, né? Tem as missões que a gente tem que fazer aí quando aparece. No mapa. Aqui no mapa, ó. Deixa eu apresentar aqui pra vocês, ó. Aqui no mapa, ó. Cada pontinho disso aqui é uma missão, ó. Essa missão aqui, no caso, ó. Eu tenho que carregar uma carga, ó. Tá? Transportar carga. Essa daqui, por exemplo. É o negócio do shopping. É a localização do shopping. Tem algumas missões aqui que você precisa ter um carro compatível com isso, né? No caso, você vai trocar de carro. Deixa eu ver se eu acho. Um precisa de um furgão, ó. Esse aqui precisa de uma Ferrari. Tá? É isso aqui, ó. Não. Isso aqui. Também não. Aqui. É a garagem? Isso aqui é uma garagem? Aonde eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir lá em cima, ó. Aqui eu não sei o que que é, cara. Não apresentou pra mim. Deixa eu tirar ali que eu tô marcando o mapa, né? Não tá falando pra mim o que que é isso aqui, ó. Aqui, ó. São carros elétricos. São pontos de carregamento do carro, né? Tem posto de gasolina, tá? Ó. Tem posto de gasolina. Aqui é carregamento elétrico. Tá vendo? Recarga. Aqui é missão de um carro elétrico. Aqui é posto de combustível. Tá bem bacana, cara. Agora vamos ver quando for lançado o jogo se ele vai trazer uma proposta de carreira pra gente, né? Nesse caso aqui a gente tá jogando missão. Mas é uma missão sem carreira. Não ganha dinheiro. Não ganha nada. É só fazer a missão, né? E conforme eu falei, é igual o City Card Live. Tem que dar certo pra mudar de faixa. Tem que dar certo pra virar. Não pode avançar o semáforo. Não pode bater no pedestre, tá? Esse aqui é bom pra a pessoa que quer aprender a dirigir. Funciona com o volante. No caso eu não tenho mais o volante, né? Mas funciona com o volante. Então você entrando, você pode vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Em configurações aqui, ó. E na parte de baixo aqui de controles, pode ver que tem teclado, gamepad, que no caso é o que eu tô usando, né? E joystick e volante ali, tá? Então tem o volante. Firmeza? Eu tô com pouco combustível, chegado. 28%. Será que tem algum posto aqui por perto? Se tiver algum posto aqui onde eu vou, eu paro pra abastecer, né, chegado? Aqui, ó. Tem um posto nessa estrada aqui, ó. Então eu tenho que prestar atenção. Deixa eu marcar em azulzinho. Peraí, quando o azul sumir ali, eu sei que quando chegar perto do azul, né? Vamos desligar que não precisou nem colocar de faixa. Velocidade 50 km por hora. Tem lugar certo pra estacionar. Não pode estacionar em lugar errado, tá? Tem um lugarzinho ali que você tira o cartãozinho, né? Cara, eu jogando com algumas coisas no médio e o gráfico no alto até que tá bacana, hein? Ah, o gráfico, tá? Só o retrovisor que... Que não é aquela grande coisa, tá vendo? Aqui até que tá legal. Do lado também tá legal. Mas o retrovisor aqui de cima aqui não é aquela grande coisa, não. Vambora. Cinquentinha. Vamos nessa. Tem loja, tem farmácia, tem banca de jornal, tem hotel, tem restaurante. Tudo missões pra fazer, tá? Olha o cara com o somzão do lado aí, ó. Só na... Só na... Ó. Ferrari, mano. Tem que ter um som, né, mano? Roti, não vai passar com o som, mas é uma verde, né? Ó, rodoviária. Acho que eu tô chegando perto do poço. Não, tá longe ainda. É, tem como você modificar o seu carro lá, né? É, tem a... É, daí você fala assim, pô, cara, mas a gente vai ter que seguir o limite da rodovia? Sim, quando você tá com o seu carro, sim. Mas tem carro de missão que a gente pega. Ah, o cara pede pra pegar o Golf dele, por exemplo, ele vai lá pro mecânico. Aí você pode sair regaçando, mano. Que daí não marca a velocidade ali embaixo dos 50 km por hora. Ali ficam uns dois pontinhos. Significa que não tem velocidade. Então, você pode arregaçar, velho. Pode mandar a brasa. Posso estar lá atrás, cara. Cinquentinha. Andar um pouquinho com a campo lá de fora pra vocês verem, né? Ó, a seta, certinho, ó. O tio com o sonzão aí na balada. Quando a gente tira a campo lá de fora, dá pra ver ali, né? O painelzinho do lado esquerdo, de velocidade. A marcha que a gente tá. O mini mapa vem aqui do lado, ó. Bem bacana. Ó, vamos parar no posto aqui. Vamos abastecer. É isso que eu tô falando, ó. Não tem dinheiro. A gente vai parar aqui, mas não desconta. A gente consegue abastecer certinho. Mas não tem uma função. Vamos parar aqui, ó. Olha lá, ó. Pressione A. É aberto 24 horas. Então, vamos pressionar A. E vai encher o tanque. Demora um pouquinho aí, ó. Encher o tanque. Pode ver que tá 100% cheio lá, ó. Mas não marcou um lugar pra descontar. Entendeu? Vambora. Bom, como eu já cheguei... Como eu já cheguei aqui, eu vou entrar no mapa aqui, ó. Vou apertar aqui pra sair o ponto azul. E ficar só o ponto roxo ali, né. Que é pra gente... É da missão. Olha, quase passei com sinal vermelho. Quase. Quase. Aqui, ó. É que eu desabilitei. Eu desabilitei. Tem rádio. Dá pra você trocar música no rádio. Tá? Só que tá desabilitado por causa de direitos autorais do YouTube, né. Então, você tá dirigindo. Você pode ir escutando só uma musiquinha aqui de boa. Firmeza? Eu não sei se... Você viu que no jogo parece a missão, mas não parece uma fala. Quem sabe pode vir uma fala aí de um personagem, né. Tipo... Num celular, né. Pedindo um Uber, né. Então, vamos aguardar. Enquanto isso, conforme falei... Vamos colocar uma... Vamos colocando uma ideia bacana aí, né. Ó, tem que dar certo pra colocar de faixa aqui, né. Pra mim saber se vocês curtiram, beleza? Ó, passei com sinal ver... Passei com sinal vermelho. Sinal fechou na hora que eu tava passando, né. Anda, tia. Não sei se tem carro meu lado. Não tem. Ele falou que eu passei com sinal vermelho. E eu passei com sinal amarelo, né. Nem amarelo era, né. Tava verde. Cinquentinha por hora. Agora eu fiquei cafufado, mano. Na edição de vídeo. Vou ver se eu passei no vermelho ali. Pra mim, tava verde. Ó, pode ver que... Mesmo assim ainda tá dando uma engasgadinha. Deixa eu dar um touchado aqui pra passar isso aqui. Não tem carro, beleza. Vamos virar aqui. É igual agora, ó. Pediu pra mim ir nesse local, né. Quem que pediu pra mim vir nesse local? Fazer o quê? Se a gente apertar aqui e vier aqui em missões, ó. Cadê aqui? Missões, ó lá. Tá falando lá, ó. Pra estacionar no parque? Bom, é só a gente traduzir ali, né. Mas quem que pediu pra gente fazer isso aí, entendeu? Ah, lembrando também que tem... Tem isso aqui também, galera. Ó, que eu achei muito interessante, cara. Tem aqui, ó. O modo conforto, moto esporte, esporte mais e race. Dá pra gente modificar aqui, tá? O estilo do... Da condução. Carro ficar mais agressivo, né. Eu quiti isso aí, cara. Vai semáforo. Cozinar pro semáforo, será que ele abre? Ó, abriu lá da frente. E abriu aqui pra nós. Que isso, tio? Vai virar junto comigo? Ó, o tio, mano. Virou junto comigo, véi. Ô, tio, pra você virar direita, você tem que ficar na mão direita. Seu andante. É só pra gente chegar ali pra fazer aquela missão. Que, na verdade, eu acho que a gente vai pegar a missão, né. Ó, é pra chegar nesse parque aqui, né. Nesse estacionamento aqui, ó. Vamos dar seta aqui pra entrar aqui, ó. Os carros tão entrando ali. Tirar a câmera aqui. Ah, eu não dei indicador. Aqui é 30 km por hora. E, ó, era pra mim vir aqui mesmo, ó. Aí, ó. Estartar a missão, ó. Que, no caso, é... Requer gasolina, né. Fazer balanceamento. No caso, como eu já abasteci, essa era a missão. Então, se eu clicar aqui, ó. A minha gasolina, ia dar pra chegar aqui certinho. Aí, ia pedir pra mim abastecer. Então, se eu clicar aqui pra começar a missão, ele tá pedindo pra mim ir lá no posto abastecer, certo? Ó, já tá marcando reserva ali, você tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Tá com 3% só. E ter um posto pro lado de lá, véio. Eu vou ter que sair daqui e eu não posso ir em frente. Porque a rodovia aqui tá fechada, ó. Tá vendo que a rodovia ali tá fechada, ó? Eu não posso ir pra lá. Eu tenho que vir pra cá. E pra mim vir pra cá. Eu tenho que dar o balão. Não posso entrar? Ah, eu posso entrar lá por cima da outra rodovia, né. Deixa eu ver aqui agora se parece o posto pra nós. Ó, não aparece. Ah! O único posto que tem aqui, ó. É aqui, ó. Então, eu tenho que dar o balão lá por trás, ó. Rapaz! Que isso, mano. Se eu pudesse dar balão por aqui, ó. A pista vai tá fechada por cima. Ele não vai deixar eu virar aqui, ó. É proibido virar ali, né. Entrar lá por cima, lá, ó. Eu saio em um monte de posto de gasolina ali, ó. Só que eu vou por aqui mesmo. Assim que eu chegar lá no posto, eu volto aí pra mostrar pra vocês que a missão foi completa. Pra mostrar o painel pra vocês. que eu não vi o sentido do painel, né. Não tem valor, não tem nada, né. Segura as pontas aí. Ó, tamo chegando aqui perto do posto. Só dar seta aqui, ó. E agora vocês vão ver a parte final aqui. O que que acontece, né. Vou tirar essa câmara pro lado de fora. Falou que eu dei colisão ali no... Na entrada do posto, mole. O carro é tão baixo assim, tio. Ó, abastecer. Ó, certinho. Agora aparece o objetivo da missão aí, ó. Ó, tá vendo, ó. Missão completa, missão completa, 30 minutos. Missão completa, 10 minutos. No tráfico, violator, né. Quer dizer, eu violei algum trânsito, né. E não tem dinheiro, não tem nada, ó. Tá vendo? Agora, aí você fala assim pra mim, e agora, o que que acontece? Acontece que agora apareceu os postos aí, né. Eu vou cancelar isso aqui. E agora, eu tenho que ficar procurando aqui as missões pra mim fazer, ó. Ah, esse aqui tá precisando de ajuda lá, de consertar o carro, ó. Então, eu clico lá e vou lá, tá. E até eu estar indo lá, pode ser que alguém me chame pra fazer uma missão, né. Ah, leva uma pessoa pro restaurante, que tem um monte de restaurante, lojas, tá vendo? Roupa, essas coisas. Então, se eu clicar aqui pra vir aqui e fazer essa missão aqui, por exemplo, ó. A hora que eu estiver aqui no meio do caminho, vai aparecer uma mensagem aqui de missão, se eu quero aceitar ou não, entendeu? Eu posso aceitar porque eu tô indo lá pegar a missão, né. Aí eu posso aceitar fácil essa missão, depois eu tento fazer a outra, entendeu? Essa é a proposta do jogo por enquanto. Vamos ver depois que lançar, se vai vir alguma coisa nova. Firmeza? Deixem nos comentários o que que vocês acharam, vamos colocar uma ideia bem bacana, e a gente se vê aí na próxima gameplay. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho